Basile, pré-candidato ao governo de Aragoas pelo PSOL. Fala dessa sua entrada na política, já saiu alguma vez candidato a algum cargo, no caso aí, vereador, ou a primeira vez que está saindo candidato, não tem assim realmente um histórico aqui seu, e não tem pessoa melhor que falar que é a sua própria defesa. Bom dia, e o que deu para aceitar essa disputa, que é uma disputa pesada, andar esse Estado todo, enfrentar a máquina do governo. Bom dia. Estou conversando com todos vocês, e a minha trajetória, na verdade, é a primeira vez que estou me candidatando a qualquer cargo político. Estou aqui ao lado de pessoas que têm experiência em candidatura, mas é a minha primeira vez como candidato. E, na verdade, a minha vida é uma vida dedicada ao serviço público e à área acadêmica. Eu fiz mestrado, fiz doutorado em Direito, sou advogado e professor nessa área, e trabalhei sempre com questões relacionadas ao Direito. E agora estou aqui colocando, junto com pessoas tão valorosas aqui do nosso partido, à disposição do povo de Aragoas para que a gente possa protagonizar um projeto de mudança dentro desse Estado. A gente está cansado de tantos desmandos aqui, de gente que sempre passa de pai para filho, as prefeituras, o governo, as vagas na Assembleia. E, na verdade, a minha família também não tem atuação política. A gente está aqui com um projeto, com pessoas que pensam como a gente, com propostas, de fato, para melhorar a vida dos trabalhadores, das cidades, do campo, trazendo aqui uma série de questões para resolver os problemas de Aragoas, para ajudar na composição desses problemas que nós temos aqui no nosso Estado. Muito bem. Estamos conversando, já vimos aí que estamos aqui diante de uma pessoa que tem um conhecimento vasto na área de Direito, e sabedou ele que os direitos humanos, os direitos à cidadania, falta muito aqui no Brasil, no nosso Nordeste. Agora mesmo o Estado, foi decretado Estado de situação de greve, são 38 municípios, o senhor está aqui na cidade de Santana, no município de Santana, diante de um deles que está em estado de calamidade, porque não houve safra esse ano.